Ai, 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 a luz tá batendo na... Eita! Já amanheceu! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu dormi até com a mochila, porque eu não posso mais tirar zero de jeito nenhum. Porque se eu tirar mais um zero, a minha mãe disse que eu vou voltar pra cidade de onde que eu vim. Que é lá em Alagoinha. E eu não quero voltar pra Alagoinha, não. Eu quero ficar aqui mesmo. Mesmo que todo mundo é doido na escola, eu quero ficar aqui mesmo. Então eu já vou aí na casa de todo mundo. Vou acordar eles tudo, que não é bom hoje pra escola, é cedo. E eu vou pedir pra professora fazer outras perguntas pra mim. Pra ver se ela pelo menos aceita, né? Me dá uma notinha mais ou menos. Porque vai ser difícil eu conseguir recuperar nos próximos bimestres do zero que eu ganhei nesse. Ai, caraca. Cadê? Cadê a casa do Super e do Rafa? Meu Deus, pera. Ai, só pode eu ter me perdido aqui. Cadê? Ai, aqui, aqui, a câmera, a câmera. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai. Tô engasgada. Nossa. Gripe. Sim. O que é isso? Eu vou te matar. Ai. Caraca. Que loucos. De manhãzinha. A gente tá brincando de Star Wars. Vocês já estão acordados? Eu madruguei hoje pra chegar mais cedo na escola. Calma, você madrugou, velho. Madruguei. Madruguei. Você é uma santa escola assim? É porque eu tirei zero ontem na prova, né? O Super não. O Super, ele é o queridinho da professora. Além dele ser atentado pra caramba, botar fogo em tudo, Rafa. A professora ainda deixou a roda. Olha lá, virou vaca lá. Virou vaca. A vaca não fala, né? Então bora, Rafa. Bora pra escola. Vai, vambora, vambora. A aula inteira. Agora. Super, se comporte, porque hoje eu vou mostrar pra você que a professora vai me dar outras perguntas pra eu recuperar minha nota. Tá a hora, hein? Tá a hora, hein? E eu vou tirar, acho que eu vou conseguir tirar um dois e meio, pelo menos a metade. Pelo menos a metade eu vou tirar. Eu fiquei com dez. Tirei dez, mano? Você ficou com cinco. Olha lá, olha lá. Ele ficou pra trás, Rafa. Vambora, vambora. Valia cinco a prova de ontem, você esqueceu. É verdade. Valia cinco, mas se eu tirar dois e meio já, já fico feliz. Sai, maluco! Nossa, Rafa, sério. O nome do Super não devia ser Super. Deveria ser aparecido. Porque, pelo amor de Deus, é o moleque que gosta de desaparecer, velho. Ah, verdade, mano. Nossa, não tem como. Não dá? Minha moto, quer dar uma voltinha na minha moto, toca? Dá uma voltinha. Eu quero ficar longe de você, viu? Não ia falar nada não, mas... Eu vou no banheiro primeiro, viu? Já tô indo pra aula. Então a gente tá chegando mais cedo. O banheiro é aqui. Tem o banheiro aqui. É lá em cima. Só que eu não vou entrar no banheiro errado. Eu vou entrar no banheiro certo agora, dessa vez. Ah, é verdade. Esqueci que o banheiro tá embaixo. Ai, caraca, eu tô muito aper... Não, sai daqui. Você tá curiando, você fora. Que horrível. Nossa. Também vou aqui. Credo. Que nojo, Rafinha. Ai, ai, ai. Pronto, pronto, pronto. Olha lá, Kelly, fazendo cocô. Aqui, vou ficar vendo ninguém fazendo cocô, não. Você fora. Super, para de entrar de moto na escola, você vai ser expulso. Ô, Super, você vai ser expulso, viu? Eu não queria falar nada pra você não, mas tô sentindo, tô sentindo. Não, não, não. Hoje é seu dia, hein? Não, não fala isso nem brincando, mano. Hoje é seu dia de ser expulso. Hoje é seu dia. Eu acho que hoje é seu dia, hein, Super. De hoje você não passa. Que bom dia. Vai, vai, vai. Oi, bom dia, professora. Vou buscar as latas de chileira. Bom dia, aluna. O que é que entra aqui, mano? Sai, Super. Não entra de moto aqui. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Fora, Rafinha. Vai matar minha moto, mano. Meu Deus do céu. Para que eu mato minha moto, mano. Sai. Professora, dá zero pra ele, professora. Eu vou dar zero pra ele. Que dramático, mano. O que é que tá acontecendo? Entra aí, entra aí, mano. Oi, aluno. Hoje é prova em dupla? Não, hoje não é prova em dupla. Ó, a Júlia tá com torcicolo, mano. Olha aí aqui, ó. Acho que ela tá com o meu mal. Ô, Júlia, Júlia. O que aconteceu, amiga? Nada, amiga. Ela virou devagarzinho. Tadinha, desculpa, desculpa. Nossa. Tá, tá bom. O que é isso, Super? Ah, minha cabeça. Parecia um prego, velho. Que maluco, pera. Professora. Hoje eu vim muito feliz, porque eu queria saber se a senhora pode fazer pra mim três perguntinhas só pra me recuperar mais dois pontos e meio. Posso sim. Então pergunta, vai. Ô, Rafa, o que você tá fazendo aí? O que aconteceu, Rafa? Eu quero dez. Não, Rafa, mano. Fica assim não, mano. Fica assim não, Rafa. Fica um nove. Eu quero dez. Dá dez. Nossa, Rafa, você vai ser expulso, mano. Você tá fazendo show, mano. Que isso? Eu fiquei com nove. Já foi melhor. Vai, professora. Dá aí, dá pra fazer uma pergunta, vai. Começando. Hello, oi, professora. É nóis, tamo junto. Quais são as três coisas que compõem a célula? Célula, DNA, fotossíntese e... Errou. Ah, não. Faz pergunta fácil, né? Não começa. Não começa. Pergunta fácil, filha. Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Não, mano, não. Não, pergunta fácil, professora. Tá de sacanagem. Como o DNA se forma? Como o DNA se forma? Eu não quero saber de pergunta de DNA. Eu quero pergunta tipo de mais e menos. Igual você faz por super. Isso, pergunta. Não sei. Eu quero responder de mais e menos. União de dois RNAs. Que isso? Mais uma errada, hein? É a fusão de dois Transformers, é? Dois RNAs, não é Transformers. E aí, Rafinha, beleza, mano? E aí, mano, beleza, velho? Professora, eu vou estudar mais um pouco. Eu não quero mais nenhuma pergunta, não. Ô, Rafa, Rafa. Rafa. Que é o seu último dia? Oi. Que? Meu último dia? Você vai me expulsar? Não. É o seu último dia de fazer as provas. Ah, não. Amanhã, me dá só mais uma chance pra amanhã. Ah, ela tá colocando fora a sua barriga. Ai. Tá na hora do intervalo. Tô com fome, professora. Já volto. Comer lá. Pode sair. Tchau, professor. O maluco do super vai ficar aí? Pera aí, galerinha. Tô terminando de estudar aqui, pera aí. Vem aqui, super. Tem que vir aqui. Fora? Calma, mano. Vem logo, mano. O que ele tá fazendo, mano? Ele que trouxe o lanche. O que tu dá? Você não gosta de estudar? Já acabou a aula. Vem. Ô, super. Traz o lanche aí, mano. Tô com fome. Que lanche, mano? Eu não trouxe lanche? Ai, meu Deus do céu. E essa cabeça, mano? Não vai tirar isso daí? Ué, por quê? Você não tá legal, não? Não, mano. Tá zoado, né? Sério? Sério? Tá feio demais, mano. Nossa, mano. É assim que vocês me tratam? Olha o tamanho da cabeça dele, velho. Que estranho. Vamos aí, vamos conversar. E aí? Mike, Spock, Vox, Jess. Essa aqui eu não conheço. Essa aqui eu não conheço. Quem que é essa aqui? Essa aqui. Essa aí é minha namorada. Ah, namor... Que gatinha, hein, mano? Isso. Ih, Rafa. Ele tá dando em cima de sua namorada, mano. Tá nada. Ele nunca faria isso. Ele é meu amigo. Não, mas de boa, mano. Eu sou irmão dele, velho. Relaxa, nós é irmão. Ah, então tá, filho. Nossa. Por um momento eu pensei que, sei lá, ia rolar alguma coisa ali. Ô, tá me tirando, mano? Nós é irmão. Já volto, tá? Vai lá. Ah, não. Ô, Cass, você fica um pouquinho aí, mano. Eu preciso fazer... Pera aí, cara. Pera aí, ó. Vou te dar um negócio aqui, ó. Aí você... Eu preciso que você me... Como você é bom em matemática, Você conta pra mim aí, mano? Quer ver aqui, ó? Coloca aí. Vou contar, mano. Aí, ó, aí, ó. Tá. Um, dois, três, quatro, cinco... Ô, gatinha. Você tá namorando o Rafinha mesmo? Tá? Eita. Fala comigo, ô, Trabuco. Vai. Ai, sai de perto de mim, menino. Ai, você é muito bonita. Me dá um beijinho. Sai, menino. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber, não. Ninguém vai saber o quê? Sai daqui. Ninguém vai saber. Vem cá. Ah! Meu Deus do céu. Rafa do céu, mano. Você não viu aquilo. Rafa, vem comigo. Vem comigo. Meu Deus. Super maluco. Ele vai me matar. Você beijou o namorado do maluco, velho. Meu Deus. Isso não se faz. Ele vai me arregaçar, mano. Não vai parar, filha, mano. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 não. Ai, caraca, caraca. Calma, calma, calma. Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora, isso não... Super. Minha da mãe. Isso não se faz, Super. Ai, eu tô apanhando pro lugar do Super. Aí você fora. Não tem nada mais com isso, não. Ah, mano. Ela que deu em cima. Ela que deu em cima, Rafa. Ai, caraca. Ai, eu não resisti, Rafa. Eu não posso nem falar pro Rafa que eu vi ele dando em cima dela. Ai, meu Deus do céu. Ai, caraca. Rafa, eu não resisti. Ela me deu em cima, mano. Nossa, nossa, mano. E agora, velho? O que eu vou fazer? Eles dois estão brigando. Você para, velho. Olha aí. Ai, meu Deus do céu. Sai. Eu tô apanhando no lugar dele. Não tem nada com isso. Ai. Para. Para, Rafa. Para, para. A gente vai ganhar expulsão, mano. A gente vai ganhar expulsão. Vou pra lá, vou pra lá. Ai, meu Deus do céu. Você quer brigar? Vamos brigar, então. Ai, caraca. Eu não sei o que eu faço, pessoal. Eles estão tretando feio. Olha só, eu tô com duas flechas no meu braço. O Super beijou a namorada do melhor amigo dele. Caraca, meu. Eu não sabia que o Super era assim. Ai. Quer saber? Eu acho que eu vou voltar pra sala ficar saindo no meu lugar. Senão vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Eu tô tretando agora. Vamos correr na tua outra. Vem cá, então, mano. Ai, não. Não me joga, não, mano. Ai, ai. 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 Ai.